Tá fazendo muito calor, muito calor. Ignorem meu microfone, que foi o que eu tentei arrumar aqui pra ver se o áudio da gente aqui no canal melhora, né? Porque eu acho que fica aquele, aquela voz meio assim, meio seca e essa aqui dá mais um agudo, sei lá, fica mais, sei lá, fica melhor. Depois vocês me contam se o áudio melhorou e a imagem, eu tô tentando configurar a câmera, botar mais algumas luzes, mas já arrumaria como luzes. Nossa, esquenta muito, esquenta muito. Deixa eu me preparar, me organizar aqui, que vamos começar. E 3, 2, 1, grava. Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao nosso canal. Me chamo Val Freitas, mas pode me chamar de Val na intimidade. E hoje vamos falar sobre o que? Penteados para cabelo curtos. Mas esses penteados também servem pra você adequar o seu cabelo. O seu cabelo é o que? Liso, curto, ondulado, crespo, cacheado, colorido? Como é que é seu cabelo? Conta aí que eu quero saber. E eu já tô há um tempão, assim, com essa vibe de cabelo curto. E quero falar mais um pouquinho sobre esse meu estilo de cabelo agora que eu estou, assim, apaixonada. Me encontrei no cabelo curto, gente, sério. Eu não pensei que eu nunca ia gostar de cabelo curto. Falando um pouco sobre essa minha história de cabelo curto, eu fazia muito, há muito tempo que eu tinha vontade de realmente passar a máquina, deixar bem curtinho, sabe? Eu tinha um desejo muito grande. Era um sonho meu fazer um dia cortar bem curtinho. Ah, vou cortar. Eu fui cortando, 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 que chegou aqui nessa situação aqui. E vocês estão vendo, né? Bem curtinho. Esse estilo do meu cabelo aqui, ele é um corte chamado Pixie Haircut. Eu não sei se eu estou falando certo. Eu vou deixar aqui, ó, o nome Pixie Haircut. Traduzindo para o português, se chama corte de cabelo duende. É. Tem cara de duende? Tem uma? Tem uma? Tem uma. Eu costumava chamar esse estilo de cabelo de Joãozinho, porque pra mim é conhecido como corte de Joãozinho. E uma coisa que as pessoas que gostam de cabelo curto têm muita dificuldade é mudar a forma de você usar o seu cabelo no dia a dia. Como é cabelo curto, você não tem, assim, muita opção pra fazer no cabelo. Então, eu acho que acessório faz uma grande diferença se você tiver aí na sua malinha de bijuterias de acessórios. Eu sou uma pessoa que eu amo acessórios. Eu vou mostrar pra vocês alguns que eu tenho aqui, que eu vou utilizar nesse vídeo. Eu gosto muito de tiaras. Eu tinha várias tiaras, mas algumas a gente vai perdendo, vai quebrando, vai, né, esculhambando. Aí eu... Aí eu tenho poucas agora. Eu tenho bastante tiaras. Olha esse daqui, ó. Eu tinha azul, eu tinha branca, mas aí foram quebrando essas daqui de resina. Eu acho que é resinada, né? Ai, gente, tô morrendo de calor que vocês nem imaginam. Tenho várias, ó, tá? Então, isso aqui, gente, faz uma diferença muito grande no estilo de cabelo curto. E também eu acho que fica muito romântico em gente que tem um cabelo lisinho, curtinho, um cabelo cacheadinho. Esse aqui, por exemplo, esse daqui, eu acho ele lindo, ó, essa tiara. Tem lugares que a gente chama de diadema. Olha que coisa linda, como fica diferente. Eu aposto muito em acessórios. Eu acho que faz toda a diferença. E também eu acho que faz muita diferença é você sempre ter essas presilhinhas aqui, ó. Essas presilhinhas aqui, você faz várias brincadeiras no cabelo, deixa um charme muito bonito no seu cabelo. E eu acho que não pode também faltar, é, minha filha, é isso aqui, ó. Grampos, 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 grampos. Eu só trouxe três aqui porque eu acho que eu só vou precisar de três pra fazer o penteado, tá? Acessórios, acessórios como grampos, presilhas, tiaras. Uma bandana que eu acho que todo mundo deveria ter, eu gostaria de ter todas. E é bem baratinha, gente, essa bandana aqui, lenço. São bem baratinhas. Esse bandana aqui eu acho que eu comprei foi cinco reais, quatro reais, ou foi três e noventa e nove, eu não lembro. Isso aqui eu faço vários estilos e eu vou ensinar também como utilizar no cabelo curto. A primeira forma é essa, né, de franjinha passada pra frente, que no meu Instagram tem muita foto minha assim. Uma franjinha assim, ó. Esse é o... Ai, bati no microfone, peraí. Esse é o meu primeiro estilo. Eu acho que fica bem estiloso, cobre a sobrancelha e fica só assim, ó. Fica bem estilosinho e o cabelo meio desarrumadinho, sabe? Fica assim, todo desconectado. Eu acho que aí fica lindo, ó. Dessa forma aqui. Já mostrou o primeiro penteado, agora a gente vai pro segundo penteado, que é o topete. Eu vou precisar da ajuda de um pente. E o topete, tanto eu boto pra um lado, como eu boto pro outro. Eu vou fazer pra esse lado aqui. Eu pentei o cabelo todinho, ó. Pra lateral. Assim. Meu cabelo tá natural, lavei ontem. Ih, gente, ó. Faço assim. Divida aqui um pouco a divisória. Com a mão mesmo. Se você tiver aquele pente de fininho. Aí eu vou só enrolando aqui o topetão. Ó. E ajeita aqui. E essa é a segunda forma. E eu acho que... Aqui, como é que se chama isso aqui, gente? Estilete, estilete. Esqueci o nome disso aqui, ó. Você arruma. Arruma bem arrumadinho, que eu acho que vai fazer toda a diferença. Olha como fica a segunda opção. E lembrando que se você mudar o acessório, também faz toda a diferença. Cabelo curto dá pra usar vários estilos de brinco. Que eu acho que fica lindo, lindo, lindo. Esse é o segundo penteado. Segundo penteado. Bem Elvis Presley. Do segundo penteado, agora vamos para o terceiro penteado. Eu agora vou pegar esse cabelo e vou virar pro outro lado. Que a gente agora vai usar presilhas. Ó. Eu pintei ele todo pra frente. Certo. Aqui, ó. Todo pra frente. Eu vou dobrar. Dobrar. É pra dentro. Assim. Ó. Pegando todos. Dessa forma. E vou prender aqui, ó. Esse lado com grampos. Pegar um grampo. Um grampo pra baixo. Um grampo pra cima. Ajeita aqui a parte de trás. Você vai ficar com um palpetezinho. Ajeita aqui também. E fica esse estilo aqui, ó. Com um palpetezinho artificial. Se você tiver um spray de cabelo, fica muito bom também. E se você quiser, no lugar dos grampos, vocês vão colocar a presilha. Que vai deixar o penteado mais estilosinho. Porque você vai conseguir ver os acessórios. Ajeita aqui, ó. Botar uma aqui. Eu gosto sempre de um indo e outro vindo, gente. Porque eu acho que fica bem mais bonito. Arruma. E olha como já faz... Já dá outra diferença, né? No penteado. Aí agora vamos para... Tiarinhas. Vou usar... Essas duas tiaras aqui, ó. Uma junta da outra. Vou aproveitar que o cabelo já tá assim. Eu vou só colocar a primeira. Olha como fica lenta. Ela tá combinando hoje com a minha maquiagem. E a segunda, caso eu queira um arco mais grosso. Olha, gente. Como fica massa. Ó. Dá uma ajeitadinha aqui para você mostrar o cabelo aqui. A divisória. E tcharam! Outro penteado. Tcharam! Vamos para outro penteado que agora vai ser bem... Redication. Redication. Bandainha, lenço. Acho que todo mundo deveria ter para fazer sempre algum penteadinho diferente. Gente, não é penteado, penteado. É penteado com acessório, com adereço. E a bandainha, o que a gente faz? Dobra no meio e começa a dobrar pelas pontas. Certo? Começa pelas pontas. Pega a ponta. Aí você dobra ela na grossura que você desejar, tá? Ó. Vou fazer dessa grossura aqui. E soradando. Chegou no meu tamanho. Bandainha é a forma mais surreal de você utilizar de muitas vezes. Você ia dizer milhares, mas milhares não é muito. Mas é de muitas vezes mesmo. Olha a primeira forma. É essa tradicional como uma tiara. Dá o nozinho atrás. Você coloca um brincão. Fica lindo, lindo, lindo. Olha como fica show. E a outra forma de usar a bandainha é ao contrário. Colocando o nozinho para cima. Deixa eu ajeitar aqui o cabelo. O nozinho para cima. Assim, ó. Vê se tá no meio. Ou você bota o nó de lado, ou bota o nó em cima. Eu gosto de colocar aqui. E você dá o outro nó. Olha como fica lindo. Massa, né não? Dá para fazer muita coisa, tá vendo, gente? E a outra forma é quem é bem rock'n'roll. Bem rock'n'roll. Tem essa aqui, ó. Deixa eu ajeitar o cabelo de novo. Que é você colocar a faixa na testa. Igual Guns N' Roses. Aí aqui, minha gente, a pessoa tem que ser mais bem rock'n'roll mesmo. Assim, uau. Bem Silvestre Stallone. Quem gosta, quem curte mais é os boys. Os boys, né? Mas as meninas também podem utilizar. É estilo, cara. Aí você ajeita o seu cabelo. Sua franja. E olha, outro estilo. Meu Bruce Lee, meu rock'n'roll. Você coloca um óculos bem estiloso. Sai para as raves da vida aí. Só se for em casa, né? Porque a gente tá de quarentena. E por último, que vai ser com bandânia também, vai ser uma mais larga. Que é você usar ela assim, entre aberta. Vai dobrar aqui, ó. No meio aqui, tá? E vai botar ela assim. E ó. As negras adoram. E eu acho super estiloso esse modelo aqui. Aí aqui atrás, eu esqueci de dobrar já, hein? Peraí, deixa eu dobrar. Fica muito estiloso. Ó, assim. Que fica bem grande. E nos cabelos afro, que fica aqui. Minha gente, fica lindo, maravilhoso. Fica lindo. E você utiliza... Aqui eu esqueci de dobrar aqui atrás. Mas fica muito, muito estiloso também. Que é você utilizar dessa forma aqui. Mais larga. Eu... Ai, eu acho que meu lápis tá derretendo aqui por causa do calor. Fica bem estiloso, ó. Uh! Fica bem pin-up. Bem... It's a girl. Ai, gente. Gostei de todos os meus penteados. Acho que eu só vou mudar aqui só o brinco. Peraí. Pra ficar bem mais estilosa. Pra combinar, né? Porque, olha, o acessório também faz toda a diferença. Eu acho que eu vou usar esses brinco aqui que eu nunca mais usei. Não tem nada a ver com o assunto, mas... Vai... Eu sou daquela. Não vou... A favor da moda, não. Eu que faço minha moda. Não sei se tá escutando barulho de microfone. Porque eu estou batendo muito no bichinho. Se você quiser botar uma argolona. Faça seu estilo aí, tá? Ó. Hum! Bem pin-up, né, gente? Um óculos bem estiloso. Eu sou da criança também que adora o óculos. Um óculos bem estiloso. E seu look já está pronto. Pronto, gente. Esse é o vídeo com vários estilos de modelos e acessórios pra você utilizar para cabelos curtos. Então, se você gostou desse vídeo, eu espero que você deixe aquele super like. Compartilha com as amigas pra, ó, fazer esses modelitos. Pra ficar em casa, pra sair assim que a quarentena passar. E ficar bem estilosinha. Tirar selfies, fotos pro Instagram da vida. Que tal, hein? Vai ficar bem estilosinha. Eu adorei todos. E eu espero que vocês tenham gostado também. Então, deixa aquele super like. Se inscreve lá no meu Instagram. Tem muita coisa legal do meu dia a dia. Você vê meu gato, vê minha casa, vê um monte de coisa. E se inscreve aqui no canal se você é novato. Ativa o sininho pra você receber sempre os vídeos em primeira mão aqui no canal. Um grande beijo. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.